E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então todo o sádhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com um deles. Veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos, muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela, agora você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória, mas você quer, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que seu passado se torne futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica. Você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam, punarapi maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa, simplesmente, que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque... No círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência. Então, o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no círculo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yogica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos, ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento em que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão, ou você está desejando que ela seja retardada. Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu, e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim, as mesmas coisas. Nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Quando se trata desses aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semânticas. Quando você diz, eu sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa. Você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Porque se você não entender a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico porque você tem um problema cardíaco e você diz, doutor, o meu fígado está me causando problemas, ele vai tratar de outra coisa, não é? Não é? Não é? Então, é muito importante. Não é uma questão de semântica, não é apenas um jogo de palavras. É, apenas assim. Você tem um problema cardíaco, mas vai ao médico de fígado. Isso não será uma solução, isso vai trazer mais problemas, porque de qualquer maneira, uma vez que você vá até ele, ele precisará conduzir uma cirurgia no seu fígado, independente de você ter um problema de fígado ou não. Isso é parte do negócio. Então, é muito importante. Sua alma não pode ser confusa. E antes de tudo, não fale sobre uma alma porque ela não entrou em sua experiência. E se você fala sobre algo que ainda não está em sua experiência, para ser muito franco, isso equivale a mentir. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, parar de mentir. Não fale sobre nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ter sido dito no Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você, você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, você não fala sobre o céu, você não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo desejo aparecerá dentro de você que o levará até lá. Se você falar sobre isso, você ficará satisfeito com fofoca. Fofoca é uma coisa que preenche muito, sabe? Sim. Sim. Muitas pessoas evitam a realidade apenas fofocando. Muitas pessoas evitam a realidade apenas assistindo ao cinema. O cinema é a fofoca de alguém, não é? É a história de alguém. Eu não sou contra, mas estou dizendo que se você estiver usando para melhorar a sua vida, tudo bem. Se você está usando para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muitas pessoas estão usando-o para evitar a vida. Você não precisa fazer nada em sua vida. Você vai... Apenas se senta num quarto escuro, compra um balde de pipoca... Alguém vai amar, alguém vai lutar, alguém vai viver, alguém fará de tudo. Você apenas tem que comer pipoca e acontecerá. Você pode chorar, você pode rir, você pode sair e acabou. E eles te dizem quando termina. Hoje em dia eles não colocam mais fim. Você deve descobrir que acabou. Houve um tempo que eles diziam fim. Caso você não estivesse entendendo, você poderia se sentar para a próxima apresentação. Por isso, não se engane. Isso é o mínimo que você pode fazer por si mesmo. Não se engane. Se você não enganar os outros também, a vida ao seu redor também melhorará fenomenalmente. Mas isso eu vou deixar com você. Ok? Essa é a sua decisão. Mas pelo menos com essa pessoa, seja 100% sincero, sem contrasensos. Você deve fazer isso, porque essa pessoa merece e você a deve isso. Porque, pelo menos com esta aqui, eu não sei em que tipo de situações sociais e outras situações você está, se você pode parar de mentir para os outros. Se você fizer isso, você poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor também. Se você poder fazer isso ao seu redor, será ótimo. Você construirá algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com essa pessoa. Não engane essa pessoa. Pelo menos com essa pessoa, 100% sincero. Isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era uma vibrante atmosfera espiritual. Daqueles tempos, é uma condição muito desgastada agora. Essa vibrante vivacidade espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando sobre alma, atma, paramatma, isso ou aquilo. O jargão ainda está flutuando por aí em linguagem comum, em atmosferas comuns, embora o fogo tenha desaparecido. Por causa disso, de uma forma, poderia ter sido uma influência positiva. Mas também é uma influência negativa porque você está falando das coisas mais elevadas de uma maneira mundana. De modo que as coisas mais elevadas simplesmente vão morrer. Falando sobre isso como fofoca. As pessoas vão discutir. Gita na loja de chá. As pessoas vão... Nada de errado com a loja de chá. Eu estou dizendo que não é com o foco necessário ou com a santidade que é preciso. Santidade não em termos de elevá-la a algum lugar. Santidade em termos de... Se você quiser colocar a mão dentro do leite, você olharia se suas mãos estão limpas, não é? Porque caso contrário, ele ficará ruim. Isso é exatamente assim. Se você quiser colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Caso contrário, você se tornará uma alma confusa, o que é impossível. Mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, ele deve ser um fanático. Você entende? A natureza da mente é confusão? Essa é sua beleza. É sempre confusa porque não consegue decifrar nada. Mas pode agregar tudo e refletir sobre isso infinitamente. E quando vai além de um certo ponto, que você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Quase 90% do sofrimento humano se deve exclusivamente a isso. É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. A letargia vem do consumo excessivo de alimentos ou de pensamentos. Alguém pode pensar como o consumo excessivo de pensamento traria letargia? Embora todos possam entender que o consumo excessivo de alimentos definitivamente gera letargia. bem, se você for consumido por pensamentos, você verá que não terá vontade de sair da sua cama. Eu não falei sobre pensar. Estou falando sobre o consumo excessivo de pensamento. Isso significa que o pensamento flui continuamente, sem seu esforço, sem seu foco, sem sua intenção. Uma vez que isso acontece, você verá. Naturalmente, você procura evitar a atividade física. E quando vai além de um certo ponto, você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Bem, existem nomes desagradáveis para descrever isso em termos médicos. É importante que haja uma certa dose de moderação no consumo de alimentos e na quantidade infinita de pensamentos que pode acontecer. Pensar conscientemente e apenas consumir ou viver do pensamento ou ser consumido pelo pensamento são coisas muito diferentes. Esta é uma triste realidade que, para muitas pessoas, a distinção não é aparente. e o preço que a humanidade está pagando por isso não é um preço justo. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais.